Olá, olá, vocês estão aí, né, em mais um podcast aqui do InovaCast, e esse episódio é muito especial, mas antes de falar quem é o meu convidado, eu vou fazer aquele agradecimento à Secretaria de Tecnologia e Inovação, claro, porque sem eles não seria possível trazer, né, mentes brilhantes aqui pra vocês, e também ao Instituto Conecta Brasil, que está conosco aqui com o Inova Summit, e, claro, o Inova Hub, fazendo o InovaCast pra você. E vou apresentar, sem mais delongos, então, o nosso convidado, o nosso queridíssimo Tiago Coletes. Tudo bem com você, Coletes? Beleza, Miron? Bom demais. Perfeito. E você, Coletes, você está representando aí, já vendo ela estar na camiseta aí, o pessoal da Ilha. Explica pra gente um pouco o que é essa empresa. Antes de entrar na sua carreira, explica o que é a Ilha pra gente. Cara, a Ilha é uma empresa que eu estou aqui já tem sete anos, quase oito, né, com o maior orgulho de estar trabalhando lá. A nossa empresa, a gente está lá no mercado de TI em Brasília, eu fico muito feliz de trabalhar lá. A gente não está, a gente consegue ficar aqui em Brasília, não está no mercado de licitação. Então, pô, a diferença é o bem grande, a gente trabalha com grandes parceiros no mundo todo. Um deles já está bem aqui, inclusive. Meu Deus, estamos na BMW, gente, olha só, o pessoal está chique. Então, eu represento o mercado de mobilidade da Ilha, a gente trabalha com vários segmentos, trabalha no mercado de seguros, trabalha no mercado internacional. A gente agora, quando eu entrei, era mato, igual a gente costuma falar, era só mato. Estava com 27 pessoas, foi a pessoa 28, a gente está agora chegando em 500, né? Já passamos de 450. E nesses anos aí, a gente teve a oportunidade de trabalhar com vários parceiros do Brasil, a gente conseguiu estender para o mercado internacional. A gente já tem um escritório em Madrid, abriu um escritório em Miami, São Paulo também. E é um pouquinho disso, né? Esse crescimento, fiz parte e estamos com parceiros no mundo todo. Acho que de destaque a gente tem, então, o Santander, tem a BMW, tem a JP Morgan recentemente, que foi o que estimulou a nossa abertura do mercado nos Estados Unidos. O Banco do Brasil, Américas. E só crescendo. Não é pouca coisa não, existe uma representação, um impacto no mercado fabuloso. E eu vi aí que tinha um giftzinho aí, eu adoro, gente, eu vi lá o pacotinho aqui. Olha aqui, ó, ganhei já, então, um mimo aí da ilha. Ju, você que está aí na Alemanha, aí, ó, curtindo aí a Gamescom, perdeu, se estivesse aqui, ó, agora só eu ganhei, então. Então, você está assim, vou abrindo aqui. Mas, Coleto, me fala então um pouco da sua história mesmo como gestor, né? Porque você teve vários negócios, eu te conheci na Eldorada muito tempo atrás, mas você sempre tem um, como é que eu falo, um filho e um histórico muito para montar equipes bem diversificadas. E, no caso, assim, você é sempre eu vi como um bom líder. Então, me explica um pouco da sua carreira até você estar na sua posição hoje dentro da ilha. Cara, metade da barba branca e o cabelo que se foi foi por conta disso, né? A gente pega aqui, que você me conheceu e tinha cabelo ainda. É. Mas aí cresceu a barba. A barba foi ficando branca por conta disso. E sempre quis trabalhar com gestão de pessoas, eu trabalhava como programador, eu era um dinossauro. Trabalhava com desenvolvimento C++ ali, comecei a gostar de agilidade quando ainda era... A gente não se falava muito de agilidade no Brasil. Comecei com essa parte de montar equipes, né? De trabalhar com desenvolvimento, de gostar de pessoas. Então, mesmo lá no Eldorado, quando a gente se conheceu, eu já estava como líder de projetos. E, pô, desde 2010, 2010 que eu trabalho com isso. Então, eu já tenho aí 14 anos de carreira nessa parte de gestão de produtos e gestão de pessoas. Agradeço aqui os mimos, né? Tem agendinha, tem meia aqui, eu sou patinador, vocês não sabem, então eu vou aproveitar. Gostei muito, Ilha. Muito obrigado pelos gifts, vou deixar aqui no cantinho. Mas, muito legal, estou me sentindo chique aqui agora. E essa nossa experiência que a gente teve dentro da Eldorado específico, a gente descobriu que a gente tem muito amor pelos jogos, né? Então, a gente, não só, fomos bastante nerds, jogamos muito videogames em si, discutimos muito sobre o mercado, mas durante a sua carreira você acabou se envolvendo em outros projetos, que teve jogo mobile na época da Samsung, teve coisa da Apple, teve positivo, teve ganas marcas, né? Que, pelo menos, eu tive um pouquinho de contato. Mas, como é hoje? Como é que você vê o processo de antes e o processo de hoje para a criação de jogos? Porque tem vários estúdios indes abrindo. Como é que é a sua opinião sobre isso? Como jogador em disco? Você vê que o processo é cíclico, né? Se eu vou falar de história de jogo, assim, eu não entrei diretamente como game designer, mas, pô, eu tenho videogame desde 83, 85. Eu ganhei o primeiro videogame com dois anos de idade ali, quase três, eu ganhei um Atari, né? Então, se eu for pegar de currículo de jogos ali, eu já tenho 38 anos jogando. E você vê que, antigamente, você tinha muito aquela experiência de garagem, pessoal desenvolvendo jogos. Você vai pegar os caras tipo o Scott Marshall, que fez aquele jogo do ET, que foi responsável por afundar a indústria. A gente vai acompanhar a história. A gente teve o Pitfall no Atari, que teve a criação da Activision, que foi quando a gente começou a ter aquela quebra de monopólio, que antigamente era uma empresa só. E aí, tudo começou a crescer muito. Entrou a Nintendo, que a gente teve toda aquela quebra de paradigma, de ter uma empresa concorrente, ressuscitou a empresa dos jogos. A gente foi começar a ter a criação dos jogos grandes ali, a gente ter as grandes empresas se consolidando, a gente começou a ter o conceito de jogos já com estúdios grandes. Então, a gente começou a ter nomes como a Square. E, nesse período, a gente começou a ter os nomes grandes associados aos jogos. Então, a gente teve o Sid Meier, que começou a fazer o Civilization, a gente teve o Will Wright, na época da Maxis, que fez o Sin City. A EA, que começou como uma indústria, inclusive, o nome Electronic Arts, se você pegar, era literalmente porque eles estavam tentando trazer o conceito de jogo artístico, hoje em dia... Os dados quentes aí, ó. E aí, você pega e eles se tornaram, depois, o meio demonizado, né? O pessoal que massificou os jogos e começou a ter todo esse conceito financeiro em cima. Hoje em dia, está resgatando um pouco de diminuir a questão de microtransação, trazer jogos diferentes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está voltando, aí só para trazer esse conceito histórico, a esse conceito de garagem por quê, né? Eu acho que a gente teve um grande diferencial, que foi a chegada da Steam, ali. E a gente está voltando a ter esse conceito do jogo indie, né? Claro que estou falando de uma história que não é recente, né? Acho que várias pessoas já passaram por aqui, estava acompanhando o Guest. E a gente começou a ter pessoas com boas ideias, trazer jogos mais... Com um escopo menor, né? Um ciclo de desenvolvimento menor e que está caindo no gosto da população. Mecânicas inovadoras, né? Porque se você fala do que a gente vê na imprensa, do que os jogos... A gente fala do perfil do Gamer Hardcore aqui, ele é um percentual pequeno, né? Se você pega e vai massificar, a grande maioria do público está no celular hoje em dia, né? E mesmo os jogadores de PC, eles estão indo para um público diferente. Você vai pegar um ciclo de desenvolvimento de jogo AAA hoje, a gente está falando de um ciclo de desenvolvimento de sete anos para lançar, né? E a gente tem um ciclo de mercado ali, quando a gente fala de lançamento de produto. Eu, quando vou lançar um produto na ilha, eu vou pegar um MVP, eu estou falando de alguma coisa que eu estou acompanhando daqui para lançar, daqui a seis meses, três meses, um ano, quando é um produto grande. Você vai pegar um jogo de sete anos, eu não posso pensar com a cabeça do que... Pô, o que o pessoal está gostando agora? Além de preços acessíveis também, né? Porque o preço também é... Sim, sim. Então, pô, a gente está falando de um ciclo de investimento no jogo de 200, 400 milhões de dólares ali, 150 milhões, e eu tenho que acertar a trend que vai estar daqui a sete anos. Se eu estou lançando alguma coisa agora, pensando nisso, a Sony acabou de lançar uma bomba, lançou o Concorde agora, não sei se você está acompanhando, é um Hero Shooter, né? Ela lançou com um preço de 40 dólares, mirando no Overwatch, lançou agora, e eles lançaram um produto com um preço premium, sendo que agora o próprio Overwatch está free-to-play, você tem várias alternativas free-to-play de Hero Shooter. Parece que não faz sentido. Não fez sentido algum, então bombou, o produto está bombado. Você tem ali uma média de players no Steam que está menor do que o Esquadrão Suicida, que já foi um flop gigantesco, né? Então, pô, e o jogo é bom. Eu fui jogar a gameplay do jogo, o jogo é legal, né? Ele tem uma mecânica muito parecida com a do Destiny, assim, de shooter, né? Ele é bom de controlar. Entendi. Só que daí você pega e fala, pô, Destiny é free-to-play, Destiny tem PVP. Por que você vai pagar? Você tem uma mecânica similar de shooter que já tem um PVP no Destiny. Por que eu vou gastar 40 dólares aqui? Se eu posso jogar um Overwatch, que já é uma marca estabelecida, que tem até fila para jogar. Pelos personagens, sei lá. É, então, pô, eles gastaram um estúdio muito competente, a Firewalk, veio o pessoal da Band para fazer, e os caras miraram numa trend morta, e já saiu avesso, né? Mirando num público que já está com o pé atrás com a Sony, que gosta de jogo single player, a Sony anunciou que vai lançar 16 jogos game as a service ali, então já teve um avesso do que está de popularidade. E isso já entra numa primeira coisa que eu acho extremamente importante quando você está falando de desenvolvimento de jogo indie, né? Você tem que mirar muito nas suas métricas de produto, e você tem que sempre testar o teu produto enquanto você está fazendo. Você tem que pegar o teu público-alvo, você tem que ficar de olho, né? Métricas de produto é um conceito que, pelo menos aqui em Brasília, é uma coisa que o pessoal não olha tanto, né? E experimenta de capacitação, você olhar sempre o teu público e você entender o que o teu público quer. Eu sinto que eles tentam, como é que eu falo, eles ainda estão aprendendo como criar a própria comunidade. Isso. E aí o mercado indie está indo bem, está indo muito bem com isso. Porque você tem um MVP, você vai lançar um produto com ciclo menor, com preço muito mais acessível, igual você comentou. Você tem jogos que têm muito boas ideias, né? E a pessoa, hoje em dia o tempo é um fator muito importante, você tem cada vez menos tempo, né? O pessoal que jogava, igual eu no Atalho, porra, eu tinha tempo pra caramba pra jogar. Hoje em dia, se eu tenho meia hora, 45 minutos, é muito livres ali. E eu sou uma pessoa que joga muito. Com certeza, dá pra ver qual é o nome do site que você... No Didi, eu tenho Melissa de Backlogger, pô, esse ano eu já matei 48 jogos. Então, ainda assim, eu consigo jogar muito, trabalho remoto ajuda, né? Lá na ilha a gente tem trabalho remoto e só o tempo de deslocamento aqui em Brasília e deslocamento, como a gente sabe, todo mundo mora longe de tudo. E só com esse tempo eu já ganho bastante tempo pra ter um tempinho pra jogar. E assim, ainda assim eu não consigo correr atrás de tudo que tá sendo lançado. E, pô, ainda assim, tempo é um fator muito limitante, tem muita coisa saindo. Então, se você pega uma experiência curta, alguma coisa que já vai te pegar, já vai te engajar ali, você já tem aquele loop que te vicia, né? Que te engaja, já é uma coisa que sai na frente. E isso você vai ter, independente do jogo custar 200 milhões, independente do jogo custar 500 mil. Uma coisa que diminui custo na aplicação, no desenvolvimento desses jogos, e às vezes em questão de gestão de equipe, seria o uso das IAs. E aí, querendo ou não, vocês são bem especialistas em lidar, testar e fazer coisas com IA. Como você vê a IA nos jogos? Se você é a favor ou contra? Porque existe a polêmica, desde uma criação de arte, desde refatoração de código. Como você apoia ou desaprova, talvez, a IA nesse sentido? Toda nova tecnologia gera rejeição, inicialmente. A IA está vindo com isso, antigamente você falava de DevOps, o pessoal já falava, pô, está tirando o emprego, está tirando o crafting manual, essas coisas não vão para frente, né? Então, a gente sempre teve, sempre tem um backlash inicial. Eu costumo ver as coisas de maneira diferente. Quando você vai pegar a tecnologia, na verdade é. Você vai pegar a revolução industrial que a gente teve no começo, você vai falar, poxa, está automatizando o mercado, os robôs vão tomar o cargo das pessoas que estão trabalhando. O que acontece é, se você fica preso num paradigma desses, você vai acabar ficando sem emprego, né? É isso que acontece. Então, o que você tem que aprender é, tem uma nova tecnologia, e eu estou falando isso, não entenda como frieza. Ok. O que eu falo muito... Ah, por mim também. É. O que eu digo é assim, isso vai acontecer. O mercado vai dar esse push. A história já mostrou, você falou, teve o Fordismo, o Toyotismo, todas as coisas, o que você tem que aprender a se adequar um pouco. É, por mais que você tenha um ativismo, você tenha protestos e tudo, para você ter um uso coerente da tecnologia, e isso é ok, né? É algo que vai ser empurrado, porque quem manda, quem decide essas coisas, vai querer adotar. E, então, o que você tem que entender é, pensar um pouco diferente, pensar como eu posso mudar a minha maneira de pensar para usar essas ferramentas, e eu me diferenciar no mercado, a ponto de, né, eu continuar mantendo o meu emprego. Eu acho que é muito mais nesse sentido do que falar, ah, isso vai tomar o cargo dos outros. Por quê? Eu posso dar um exemplo recente usando jogos. A Rockstar recentemente lançou o GTA remasterizado. Ok. Uma porcaria, né? Na versão que saiu, depois melhorou. E eles usaram o IA para fazer o upscale das texturas. Eu não sei se você viu... Não, não cheguei a comparar. ... todo o barulho que teve em relação a isso. Eles pegaram e foram fazer as texturas e com uma parada mega zoada. Os textos saíram errados, tinha erro de texto, quebrou o porquê. E aí eu não entendia o que estava escrito ali como texto, né? Jogou o que achava que estava ali e bagunçou o negócio inteiro. Então, foi um trabalho pouco, né? De maneira bem resumida. Não tinha um guia, não tinha um supervisor, não tinha uma curadoria em cima daquilo. Entendi. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que você pode continuar, ter um trabalho manual em cima, de supervisionar, de você treinar um modelo, de você fazer algo melhor, algo mais coerente em cima do que está sendo feito. Ela... Você usando uma IA de maneira coerente, né? Tem várias coisas que você pode utilizar de modo mais humano, de modo mais assertivo, que você consegue, sim, utilizar de maneira positiva, né? Um exemplo besta. Estou fazendo um jogo que vai ter um elemento de integração com a comunidade. Então, para você ter aquele primeiro elemento de suporte, né? Isso é uma coisa que a gente usa na ilha. Você consegue, sim, usar um chatbot ali de maneira coerente para você entender o que você está precisando naquele primeiro momento. Né? Assim como você consegue filtrar para filtrar dados. Uma coisa importantíssima hoje em dia de jogos que você vai ter elemento de integração com a comunidade. Né? Você precisa entender as métricas de produto igual eu falei. Aonde que meu jogo está se desenvolvendo melhor? Aonde que o pessoal está empacando? Aonde que o pessoal está usando melhor? Então, você vai ter ali um data lake gigante do que você está fazendo. Né? E você precisa entender. Você fazer uma análise, uma depuração manual daquilo leva muito tempo às vezes. E o mercado de jogo é um negócio muito rápido. Para você perder o engajamento, porque jogo, por mais que você tenha pessoas engajadas, é um negócio superficial e você tem muita demanda. Então, para a pessoa perder aquele gás que está ali e a pessoa migrar para outro jogo é muito rápido. então, você usar uma IA para fazer uma análise daquilo e você ter dados coerentes e te falar peraí, eu estou perdendo as pessoas aqui, né? Você consegue usar uma IA para te ajudar com essa parte de análise de dados. Que é uma coisa que não se fala muito. Quando você fala em IA hoje em dia, o que o pessoal entende? É busca e retorno, né? Que é o modelo do chat EPT. O que o chat EPT é? Ele é um modelo, se você pegar a base, o aplicativo gratuito que está no celular, ele é uma busca inteligente que vai te pegar, você vai perguntar alguma coisa e vai fazer uma busca tornar um resultado ali, né? Treinado, usando processamento de linguagem natural para te dar uma resposta humanizada daquilo que você perguntou. Mas ele tem várias outras coisas em cima disso. Você pode fazer análise de dados inteligentes, você pode fazer criação de imagens, você pode fazer criação de som. O Suno, por exemplo, ele cria músicas, né? Legal. É o que eu falei, é todo embasado no... Sim, sim. Então, assim, você tem várias outras coisas que você pode utilizar e, como você falou, para quem não tem o recurso financeiro para contratar um compositor, famoso, você consegue criar algumas coisas ali, que nem ruído de população, né? Fazer algumas coisas mais em conta em cima disso, né? E você, da mesma maneira, você vai pegar e, poxa, eu vou ficar desempregado? Não, você tem pessoas que têm que treinar esses modelos, né? E aí vem o uso também fair em cima disso, que teve uma polêmica bem grande esses dias, que tinha uma empresa grande que estava usando, baixando a internet para treinar modelos sem autorização de uso. E aí, sim, é o caso que é predatório, né? Então, tem toda uma conversa em cima disso, tem maneiras de você, sim, controlar esse uso, tem uma discussão que, sim, é válida, mas, no mais, acho que é mais uma questão de você realmente, de fato, aprender a usar essas ferramentas. eu vejo que existe um lado do sucesso que, beleza, tem esse lado automatizado, IAS e tudo, mas a gestão, acho que é muito importante. E, como eu disse, você é uma pessoa que sempre motivou muito as equipes e, faça chuva, faça sol, a gente sempre estava motivado como equipe em estar trabalhando em prol de qualquer projeto, que seja para outra pessoa, que seja projetos pessoais. E, cara, que dica você dá como gestor para você motivar uma equipe? O que um bom líder tem que ter nesse ponto? Uma coisa paradoxal, mas que eu fui aprendendo com o tempo, você nunca motiva ninguém. Você cria um ambiente no qual as pessoas buscam a motivação delas. Nossa, aí foi forte, já dá o corte aí. Então, assim, você cria um ambiente no qual você vai remover fatores de desmotivação. Isso é importante. Então, o que você faz? Você vai criar um ambiente que você não vai ter fatores estressantes. Então, como eu sempre falo, eu brincava muito, às vezes o pessoal fala, pô, o gestor, principalmente o pessoal mais antigo. Você sabe que tem pessoas lá do Arábia, por exemplo, que eu... Era validado antigamente o modelo de... Sim, sim, do gestorzão, né? Sangue no olho, etc. Aí o Google veio mostrando que tudo pode ser um pouco mais leve. Então, assim, o trabalho por si só, principalmente de TI, já é estressante. Então, você tem que ter um ambiente leve porque o trabalho em si já estressa. A hora de falar sério, claro, existe, né? Você falar que não existe crunch em trabalho, mentira, né? Existe toda a discussão sobre crunch. Existe em período, sim, no qual a release aperta. Você tem que, principalmente em questão de jogo, quando você está falando de preciso buscar um investimento para terminar ali, então, preciso ter uma 1.0 que tem que sair, né? Quando a gente fala de startup, então, puta merda. Eu trabalhei recentemente em dois projetos de startup seguidos e, cara, tem hora que não dá. Tem hora que você fala, tem uma reunião com investidores de atal e eu tenho que ter alguma coisa funcionando. então, você vai ter que errar, né? Então, o ambiente por si só já é um ambiente de estresse quando você fala de programação, né? De desenvolvimento em geral. Então, você tem que criar fatores de leveza ali. Então, o ambiente por si só ali já estava. Você tem que identificar pessoas, você tem que contratar bem, né? Uma coisa que também pode parecer frio, mas você tem que ter pessoas ali na hora de contratar. Você tem que identificar muito bem as pessoas que estão comprometidas com o seu propósito. Em trabalho remoto, isso é muito importante, né? Então, você precisa ter pessoas que se identificam muito com aquilo ali e você tem que identificar rápido as pessoas que não estão colaborando com você. Por que que eu falo isso? Remoto, você está em um ambiente muito fácil de gerar distração, né? Hoje em dia é uma realidade muito grande. Não tem a disciplina, né? Eles se embanaram. Tem gente que trabalha melhor presencialmente ou até prefere ter opção, né? Exato. Então, assim, você tem que identificar isso rápido. Por quê? Porque essa pessoa gera desmotivação no resto do time. Então, você tem que ter um time comprometido e você tem que identificar isso e falar, cara, você não serve para trabalhar com o time ou você vai trabalhar em outro time ou você vai trabalhar em outro lugar. Então, isso é muito importante também, né? Você tem que criar esse senso de comprometimento e você tem que entender que está todo mundo engajado ali. É claro que isso não quer dizer que você vai sair desligando a torta direito passando faca, né? Mas você tem que... De novo, parece paradoxal, mas o fato de você estar remoto você tem que ter uma proximidade muito maior com todas as pessoas ali e entender esse senso de propósito se está, de fato, sendo validado, né? Então, esse é um ponto muito importante. Não, eu acho válido. Eu agora estou com 60 pessoas no meu time. Eu não consigo fazer um one-on-one com todo mundo, mas eu consigo estar ali num touch com a minha liderança direta e garantir que eles estão conversando com todo mundo, né? Então, isso é bem importante. Então, fator motivacional, garantir que todo mundo está tendo um ambiente legal, está todo mundo com uma máquina boa para trabalhar, para... Pô, é foda você estar trabalhando. O conforto, né? O negócio travando. É. O cara está com uma máquina de 4 de RAM ali desenvolvendo, não é o tipo de coisa que ele não pode ter esse tipo de estresse, né? O cara está testando um aplicativo móvel, o cara está com um iPhone 7. Então, esse é o mínimo. A gente precisa, às vezes, pôr a mão no bolso e ter uma parada boa para o cara ter um ambiente mínimo e trabalhar bem, trabalhar de maneira confortável, né? benefícios de empresa, por exemplo. Às vezes, o pessoal fala, vou... E isso já pensando já no gestor de empresa como um todo. Pô, vou gastar um plano de saúde um pouco mais caro ou tem esse aqui com coparticipação? Mas quão importante é para uma pessoa ter, de fato, um... Uma cobertura, né? Uma cobertura importante para ele não ter que se preocupar do que o filho dele está doente, né? E ele ter que gastar um pouco do salário dele para, de fato, ele poder trabalhar e focar ali, né? E eu estou falando de coisas assim, nem estou entrando em gestão do produto para você ter ideia. Ah, claro. Mas tudo isso gera uma motivação importante para a pessoa focar no trabalho dela, né? E do jeito que é competitivo o mercado, eles sempre estão recebendo ofertas para outras empresas. Então, isso garante a retenção, né? É. E não só a retenção, mas é, de fato, você pensar de uma maneira humanizada mesmo, né? Então, você tem toda uma série de coisas que você está fazendo ali para falar, cara, preocupa com o seu trabalho e a gente preocupa com você e com quem está perto de você. Para que você possa, de fato, focar em entregar a melhor entrega possível, né? Então, tudo isso é importante, né? Você está trabalhando de casa, pô, a gente vai disponibilizar uma maneira de você pagar pelo menos a tua internet, mas tem uma internet boa. Então, a gente paga um pedaço da tua internet. Então, esse é o tipo de coisa que é legal. A gente paga um... Por exemplo, você quer usar a tua máquina? Isso a gente colocou lá. A gente paga um pedaço da tua máquina. Então, para você sempre estar com ela. Então, assim, você vai ter o mínimo que a sua máquina tem que ter isso aqui. Mas, em contrapartida, a gente paga um pedaço dela. A gente tem um... A gente paga com o seu trabalho. Mas não tem todo mundo no mesmo nível, o mesmo que seja. Exato. Então, tudo isso gera um fator no qual a pessoa se sinta motivada a trabalhar. A máquina é consumível, então ela vai, né? Vai depreciar. Por outro lado, é legal a pessoa ter uma máquina boa justamente por quê? Porque ela não vai ter que ficar reclamando de estar, pô... Não tem desculpa. Por que você não entregou? Ah, que minha máquina travou. Essa não é desculpa, amigo. Exato. Então, tudo isso gera um ambiente no qual ela possa se motivar. Então, isso é importante. Dentro do trabalho, o que você tem que fazer do seu lado? É definir bem os papéis. Então, poxa, eu sou o Product Owner ali do meu time, então eu tenho que garantir que as histórias estão coerentes, né? Eu tenho que garantir um mínimo ali assim, pô, isso aqui está bem descrito, isso aqui está bem entregue, essa história de usuário tem tudo o que você precisa para trabalhar? Beleza, não tem. Então, eu que tenho que ser o cara que vai chegar lá e vai falar com o cliente final, com o Product Owner. Cara, beleza. Isso aqui não está bom o bastante. Vamos refinar. Ah, o designer não entregou direito a história aqui e eu preciso melhorar um pouco mais. Então, eu tenho que ser essa ponta. Eu tenho que dar essa segurança de que, cara, tudo vai estar mastigadinho para você entender. A parte técnica é com você. Então, a gente tem que ter esse senso de que não tem uma hierarquia, mas está todo mundo trabalhando junto para a gente chegar lá no final, né? Ter uma boa visão de produto, entender direito, isso é fundamental, né? Exemplo de jogo em relação a isso, No Man's Sky. Se você pegar agora, foi um jogo indie, né? Que a Sony comprou a ideia e divulgou no marketing, mas é um jogo do estúdio ali. O jogo saiu, né? Não entregaram 20% do que prometeram. Acho que foi um exemplo muito grande de recuperação, né? Com o tempo, e depois foi premiado até no TGA. E, cara, a visão de produto estava muito coerente. O cara sabia onde ele queria chegar, o Sean Murray, né? junto com o time dele. E aí, os caras foram construindo em cima da visão e aguentando o backlash da mídia e foram iterando, foram chegando na visão de produto deles até que, pô, explodiu. E aí, você tem hoje em várias plataformas ali, o cara já está no próximo jogo dele, já prometeu uma outra coisa gigantesca de novo, mas entregaram. Então, você tem uma visão de produto coerente, um time que compra essa visão, você saber como chegar, não sair desviando, não desesperar, e dar uma sua visão de mercado e fazer um bom playtest, entender o feedback dos jogadores, super importante também. Então, isso tudo faz parte de você ter uma equipe coerente, uma equipe motivada. Você tendo essa experiência com o mercado internacional, os clientes de vocês são internacionais, mas olhando para dentro do Brasil, você acha que o Brasil tem chance ou você enxerga já como destaque comparado a outros mercados? Porque, assim, a gente teve o marco legal dos games agora, não sei o quanto você está antenado sobre, e aí teve também o lance dos esportes, que agora, o pessoal, além do marco dos games, ainda teve uma lei que, como é que fala, vai dar benefício justamente para o pro player, vai abrir esse leque. Como é que você acha isso? Você acha que o brasileiro conseguiu vencer no mundo? Porque a gente nasceu no videogame, né? Tipo assim, isso está na nossa cultura. Você acha que isso vai dominar um pouco o mercado? Bom, vou dar exemplo manjado e uns nem tanto. A gente tem o Horizon Chase que a Aquiris foi de que era a Epic, né? Porra, muito bacana. Eu estou com o 2 instalado aqui no iPhone. Isso foi muito legal. O jogo, os caras pegaram um jogo que fez muito mais sucesso no Brasil que no resto do mundo, que foi o Top Gear, entendeu? Fez uma versão atualizada, chamaram o compositor original, o Barry, colocaram, trouxeram, fizeram as músicas lá, colocaram um ninho de escada, etc., no jogo. Então, os caras fizeram um jogo para o gosto do brasileiro que explodiu. aí o que eles fizeram na expansão? Pegaram o jogo de Fórmula 1, fizeram uma expansão para o Senna e foi toda uma homenagem, uma bonita o jogo, estourou de novo, a Epic ficou de olho e comprou, virou Epic Games Brasil. Então, claro, acho que tem potencial demais. O Bruno Carvalho, que eu estava comentando com você ali no off, do Reloading, o cara acabou de lançar o Mars, está com a Kill Byte, está relançando um monte de jogo antigo, ir portando para os consoles atuais, lançou o Breakers recentemente ali, lançou agora o Mars 21-20, Metroidvania é super competente, joguei recentemente ali, terminei ele agora, bem legal o jogo e foi um Metroidvania que não tem nada, já é o oposto, ele já fez um jogo que você não falaria que foi feito especificamente no Brasil. Entendi. E é legal o jogo, ficou bem bacana. Outro jogo brasileiro que eu joguei que saiu na Plus, Dodgeball Academia. Não joguei isso. É, os caras pegaram um joguinho antigo de queimada que tinha no Game Boy, no Super Dodgeball. Eu acho que eu vi na Gamescom um pessoal jogando isso, eu acho que tinha um stand desse pessoal lá, que eu lembro de ver o jogo da queimada agora. É que eu vou ver o prêmio tudo. É, ele saiu na Plus, mas ele já é um pouquinho mais antigo, né? Ele saiu na Plus Extra recentemente. Ele saiu da Plus agora até, né? E foi um jogo feito, se eu não me engano, por um cara chamado Igor. Eles pegaram esse joguinho das antigas, que era bem legal na época. E o cara colocou toda uma mecânica de RPG em cima e ele encheu de referência. Se você jogar ele em português do Brasil, eu não cheguei a jogar ele em inglês. Já me deram a dica. E, cara, ele tem muita referência de escola brasileira. O jogo que se passa numa escola, né? Legal. Então, tipo assim, coisa do tipo, ah, meu primo mora em outro país e ele já está jogando o PlayStation 7. Saca? Muita coisa do nosso cotidiano. E, pô, o jogo é muito legal. Muita cultura dos anos 2090, né? É. Então, assim, o jogo vingou. O jogo vingou tanto que chamou a atenção da Sony para colocar na Plus. Então, massa, o jogo vendeu. É um joguinho muito bem feito, né? Então, não tem mais aquela cara, acho que a gente já está com o peito estufado para falar, porra, isso aqui não é mais um jogo, ah, é um jogo legal mas é brasileiro. Porra, porra nenhuma. A gente está brigando igual com os caras, com o resto do mundo, né? Recentemente, a gente teve o Mollet Magic. Não sei se você viu, é um... Eu joguei no Xenix ainda que estava lançando lá na Tectoy, né? Eu joguei o Mollet Jack no Xenix. Cara, está no top 10 do... A última vez que eu olhei, estava no top 10 do Metacritic, né? Ele é tipo um Hotline Miami em primeira pessoa. Ele é tipo um Doom, é um Doom, aquele Doom inferno misturado com o anime e cyberpunk. A parada é... Ele está bem fluido, está bem legal de jogar. Pô, muito legal. Eu não joguei ainda, eu vi os trailers e tal, está na fila aí. É divertido. É um nível, assim, de um juicer. Está refinada a parada, você fala assim, caramba, faz tempo que você não vê um jogo assim, tão completinho. Então, pô, acho que a gente já passou do complexo de vira-lata ali de falar, é um jogo legal para um jogo brasileiro, né? Então, excelente. Bola para frente, vamos, né? Conheci um pessoal, tem um amigo meu que trabalha num estúdio brasileiro lá de São Paulo, esqueci o nome agora, Zero Tênis Clash. Não, não sei qual é o estúdio. O estúdio é grande para caramba, virou unicórnio, né? Parece pequeno, porque como eu falei, jogo mobile, não tem tanta atenção da imprensa, mas os caras já estão bilionários aí, a empresa, né? Já tem um valor de mercado bilionário. Então, assim, tem muita galera que está crescendo muito, né? E você acha que quando tem as empresas dos AAA, às vezes, pega um estúdio desse para desenvolver um projeto? Porque a gente falou de terceirização, na verdade, está virando a quarteirização dos projetos, qual o seu olhar sobre isso? Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de contrato que você trabalha, né? Eu acho que, assim, toda experiência é válida, você pegar um contrato desses é muito legal, porque você aprender, você sempre vai. Aprendizado é importante. Você tem que tomar cuidado para você não se amarrar à questão do tempo que você vai trabalhar nisso, o quanto você vai matar a sua equipe, né? E aí, entra naquela questão de motivação. Claro. Pô, beleza, eu vou tirar uma grana, mas eu vou trabalhar dois anos aqui num ritmo de 16 horas por dia, né? E eu vou perder meus melhores desenvolvedores porque os caras não vão aguentar o ritmo. Eu não tenho a garantia de que ele vai manter vocês. Eles vão... Você não sabe se eles vão meter num segundo projeto, eles vão manter vocês lá. Não, não. Isso aí... Isso. Normalmente, esse tipo de contrato é um contrato fechado para você entregar um escopo. Então, você vai tirar uma grana, né? O negócio é, você vai perder as suas pessoas, se você chicotear demais os caras, né? E aí, vale a pena você perder o teu potencial criativo, a tua equipe por conta disso? Você tem que analisar isso. Eu vi no off, conversando com outros profissionais aí de estúdios, que eles falam que, cara, depois que começou a entrar dinheiro, a coisa desandou. O sonho de todo estúdio é isso. Pô, eu queria fechar um grande contrato. Aí, a pessoa fala, cara, depois que a gente começou a entrar dinheiro, que virou a loucura. Exato. E aí, a galera se perde. Isso acontece muito com empresas em geral, não só com o desenvolvimento de jogo, né? empreendimento. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É uma coisa que o pessoal sempre fala, você tem que pensar muito no tamanho que o seu emprego. Qual é o tamanho que você quer ter? Você está preparado para isso? Mas um contrato desses ainda é algo menos arriscado que você fazer um merge, uma aquisição, se você ser comprado. A Microsoft mesmo, recentemente, está campeã de comprar coisa para fechar. Está fazendo cagada, suma de cagada em relação a isso. Compre um estúdio e fecha. Compre um estúdio e fecha. Então, você tem que pensar muito nisso, né? A grana é boa bastante para você comprar. Tipo, ah, você comprado. Beleza, eu perdi minhas IPs, mas eu tenho uma grana para montar um outro estúdio. Tem gente que já faz isso pensado, né? Então, você tem que pensar muito bem nesse tipo de situação. Assim, né? Eu vou perder o quê? Eu vou perder minhas pessoas? Eu vou perder minhas IPs? Né? Pô, eu fiz um jogo bacana, eu fui comprado para um estúdio grande. Aí, agora, eu fui vendido. A Tango, por exemplo, agora, recentemente... O Tango só fala aquele Operation Tango? Não, Tango, o estúdio do... Você quer o jogo? Não, não, o estúdio de jogos, a Tango Gameworks, né? Ele fez vários jogos. Fez o Evil Within, fez o... O... Caramba, aquele joguinho que o cara fica narutando a parada. Não sei qual é. Ghostwire Tokyo. E recentemente, fez o Hi-Fi Rush. Aí, fez o Hi-Fi Rush, foi o primeiro sucesso comercial, de fato, dos caras. Os caras explodiram, a Microsoft foi e fechou. E aí, os caras... Porra, fechou o estúdio, um maior clima depressivo, aí a Crafton do Callisto Protocol foi e comprou, do PUBG. Comprou o estúdio, eles conseguiram reter o Hi-Fi Rush. Foi a única IP que eles conseguiram reter. Então, porra, quem quer resgatar das 145 segundos? Quem deu uma sorte dessas? Quase ninguém. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Né? Porra, agora eu estou jogando com os caras grandes, me oferecendo uma proposta de compra. Espera aí, como é que está a reputação desse pessoal? A EA, que estava sendo bem demonizada, já está com uma proposta diferente. Ela tem o EA Originals agora, né? Então, você já tem uma proposta mais saudável. Eles têm uma proposta na qual eles vão injetar o dinheiro ali para você terminar o teu jogo e você vai pagar de volta o investimento seu e depois, a partir do momento que você pagou de volta, o que você retira é seu. Né? E não tem um contrato ali que está fazendo um bonding com a empresa. Um binding, aliás. A gente está chegando perto do final, mas eu queria entrar num assunto porque eu queria saber muito a sua visão. Então, eu falei, como de fato você viaja muito a trabalho, você acompanha bastante todo esse cenário de mercado de games e tudo, como você vê o marketing pessoal sendo aplicado na hora de fechar uma negociação, na hora de fazer um pitch? Porque você, tanto na hora de recrutar alguém para o seu time, o que você vê como sendo um critério bem importante no marketing pessoal para lidar dentro do mercado de trabalho e crescer nessa carreira? Depende muito da sinceridade da pessoa. Quando eu vou contratar um cara que já é sênior, a última coisa que eu faço é ler o currículo da pessoa. O currículo da pessoa eu vou ler em 30 segundos. Certificação, quase nenhum. É muito mais, cara, senta, me conta assim, eu quero que você me conte por onde você passou e eu quero que você me fale o diferencial que você fez em cada um dos lugares que você passou. O que você fez que foi diferente? O que você fez que impactou de fato a vida das pessoas aqui? O que você fez que impactou, melhorou o teu time ali? Ah, eu sou um Scrum Master. Beleza. Se você me falar eu sou um Scrum Master, você está me falando basicamente que você pegou uma apostila de 25 páginas que é o Scrum Guide e você memorizou. Isso aqui é tudo que eu sei sobre você até agora. Não estou menosprezando o teu trabalho, mas assim, Scrum Master quer dizer isso até agora, se você falar isso. Agora me fala, no que você otimizou um processo? Qual foi o trabalho que você teve de pegar uma empresa que tinha uma mentalidade tradicional e você aplicou a agilidade ali? No que você melhorou o teu time? No que você mapeou e identificou pontos de melhoria? Então, acho que isso é muito importante. Você falar de cases, você falar do que a pessoa trabalhou, do que a pessoa fez, do que a pessoa mudou alguma coisa, isso é importante. Legal. Então, aproveita esse espaço, passa as redes sociais da Ilha, seu pessoal, não sei se a galera quiser te achar no LinkedIn e trocar uma ideia, não sei, você quer abrir o pessoal, vou falar direitinho ali para a sua câmera. Beleza, Ilha.digital, sempre estamos contratando, a gente sempre procura mudar a vida das pessoas através dos nossos produtos digitais, né? Trabalhamos com muita gente legal, muito quiz interessante, aí, né? Então, estamos abertos, estamos sempre contratando, precisando de mais gente. Thiago Coletes no LinkedIn, Coletes em qualquer outra rede social, procurar por Coletes ou ter Coletes, vocês me acham? Fala do feed aí, do GG, dos seus reviews de jogos. É verdade, tem o... no dd.app tem o Coletes, estou lá sempre fazendo review de um monte de coisa, tem uns 400 jogos lá, que eu tenho para jogar, mais uns 400 jogos revisados ali. Então... É isso, Coletes. Acho que foi quase uns 10 anos sem te ver pessoalmente de novo. Cara, muito bom ver o sucesso na sua carreira. A gente... Quero te amar mais, porque o assunto aqui é render para sempre. Eu vou encerrar, então, o programa aqui agora, então, agradecendo mais uma vez, então, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o Instituto Conecta Brasil. E é isso, estamos aqui com mais um episódio do NovaCast, do Inova Hub. Então, é isso. Tchau, tchau para vocês. Valeu. Tchau, tchau.